Começou hoje aqui em Brasília a primeira jornada internacional de gestão pública. Mais de 2 mil participantes vão trocar experiências e debater os temas prioritários na área até quarta-feira. Isabela Azevedo tem os detalhes. A eficiência na gestão pública é um dos temas do seminário. Sobre esse assunto eu converso agora com a secretária de gestão pública, Ana Lúcia Brito. Secretária, como esse tema está sendo debatido no governo, na administração pública? Atualmente nós temos vários projetos estruturados para a melhoria da gestão pública, melhoria da eficiência e dos serviços prestados ao cidadão. Nós temos, por exemplo, um projeto para a melhoria da abertura e fechamento de empresas, na melhoria do ambiente de negócios. Temos também Porto Sem Papel e vários outros projetos. Para a melhoria do atendimento ao cidadão, nós temos também iniciativas bastante significativas na área da saúde, da previdência. E essa agenda comum de gestão pública com estados e municípios que são grandes executores das políticas públicas do governo federal. Além de servidores públicos federais, estaduais e municipais que estão participando do evento, existem vários representantes estrangeiros que trabalham com a questão da gestão pública. O que eles podem aprender em relação ao Brasil? Qual um caso de sucesso que o Brasil poderia ensinar? Nós temos vários casos muito bem sucedidos e o mundo inteiro vem aqui conhecer as nossas práticas. Como, por exemplo, o Brasil Sem Miséria. Temos um dos programas mais focados do mundo na área de transferência de renda, que é o Bolsa Família. Com um processo muito bem estruturado, articulado com municípios e que tem alcançado o êxito e reconhecimento mundial. Temos também o novo modelo de previdência social, em que as pessoas não ficam mais na fila. Isso é uma coisa do passado, as pessoas agendam as suas visitas. E temos também a nossa urna eletrônica, que é mundialmente reconhecido como um dos melhores processos do mundo na área das eleições. Todos esses casos de sucesso dando mais agilidade ao governo e à administração pública, não é isso? Exatamente. Essas práticas serão disseminadas, debatidas e a ideia é que outros processos no âmbito da gestão pública possam aprender dessas práticas e também possam alcançar esse nível de efetividade e de sucesso. E a intenção é que esse seminário, essa jornada, aconteça anualmente? A ideia é que aconteça anualmente. Ao final da primeira jornada, nós vamos já lançar a segunda jornada, que acontecerá em 2014. Tá certo, secretária. Obrigada pela entrevista. E esse seminário vai até o dia 13 de março, quarta-feira.